A música tem esse inexplicável poder de automaticamente nos transportar para uma dimensão superior onde não existe problema, dor, mágoa, sofrimento, apenas paz. A música calma, a música calma, a música trabalha o teu corpo dependendo dos ritmos, ela tem a ver muito com a tua história de vida, ela traz lembranças, a tua memória musical também reflete muita coisa, a desistir traz coisas que a gente se lembra, traz coisas positivas. Em grande parte, a música sempre reflete o lado positivo do homem. Cantar faz bem porque, assim como falar, quando a gente fala, a gente expõe algum problema, alguma dificuldade que a gente está passando, o canto é um tipo de terapia também. Você pode, através do canto, uma melodia que você se identifique com um problema, um dilema, um sentimento que você quer expor através dessa melodia, ele é uma forma de você expressar isso com a voz. Assim como você está falando, o canto é uma forma de você se expressar. E sem falar também o quanto o canto faz bem para o corpo. Porque é uma forma de você trabalhar a respiração, o pulmão, ele tem que estar em perfeito funcionamento, então você sente a respiração toda coordenada, o próprio cuidado que você tem com a voz, com toda a higiene vocal. Então, quando você dedica a vida para fazer essa arte que é o canto, você acaba cuidando mais da saúde do corpo e mental também, para que possa fluir a musicalidade. Nos sentimos instrumentos divinos, fazendo uso do nosso dom para transmitir a mensagem de amor e conforto da palavra de Deus, através da nossa arte, no seu mais alto grau. A música, desde que ela foi descoberta pelo homem, ela passou a ser uma espécie de motivo, de impulso para ele criar, para ele refletir, para ele estudar e para ele desenvolver habilidades cerebrais, habilidades comportamentais e para também extravasar a emoção dele. Então, a música hoje, a importância dela, principalmente na psicologia, porque ela se tornou um objeto de estudo e um objeto terapêutico, que é muito importante, que é muito... o resultado dele é muito bom. Cantar faz bem. 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 Amém.